Temos aqui o equipamento para o processo de soldagem MIG-MAG ARC355, a marca ARC-LINE, fabricado no Brasil. O equipamento fornece controles operacionais bem diversificados, como por exemplo, solda comando dois tempos para soldas mais curtas, comando na tocha, ajusto no painel, aperto, vou soldando e segurando o gatilho. Ao final, solto o gatilho, terminei o processo. Vou fazer uma solda mais longa, modulo para quatro tempos. Aperto, solto e começo a soldar, não preciso ficar segurando o gatilho. Ao final do meu cordão de solda, eu aperto, solto novamente, quatro tempos. O equipamento permite isso. Soldagem, modulação para a solda contínua, solda ponto, multiponto. O equipamento já vai com tocha, sumig, 335. Equipamento é alimentação trifásica 220, 380, 440, com alimentador externo, permite que eu retire e trabalho à distância, 2,5m. Estima de alimentação com duas rodanas engrenado. 100% fabricado no Brasil. O ano de garantia, o equipamento é novo, utilizado somente para demonstração. É um equipamento em excelentes condições, equipamentos de mostruário. Está à disposição para quem quiser mais informações do produto, e tem contato conosco.